É, de facto, a sensação de poder confiar, de poder ter uma relação que é de natureza profissional e comercial, mas que é empática e que é próxima, é algo que eu também procuro na minha profissão tentar fazer com os clientes com os quais eu me relaciono e era importante para mim que esse vínculo existisse e eu senti esse vínculo com o Dr. Finanças e hoje é uma marca que eu valorizo bastante. No banco com o qual não estávamos não ia ter propriamente nenhuma alternativa. Com qualquer português achei que poderia provavelmente gastar o dinheiro que iria despender mais no crédito de habitação virtualmente em qualquer outra coisa do que no crédito de habitação. Não era uma questão propriamente de dificuldade financeira, mas de otimização financeira. Portanto, levou-me aqui também a procurar um bocadinho, eu confesso que também gosto um bocadinho do processo e de recolher essa informação e desse processo de negociação e resolvi experimentar. Foi até, o Dr. Finanças foi a primeira instituição a quem eu recorri na altura. Na realidade eu sentia que muitas das vezes o Dr. Finanças era quem estava mais interessado no problema do que eu, porque como não era uma situação de emergência nem de grande dificuldade financeira, era um bocadinho a colega que estava a acompanhar ou depois as várias colegas que foram acompanhando e dizer, Filipe, temos que ver aqui os papéis, como é que estão com este processo, já viram este documento e foi sempre um parceiro, mais do que eu sentir que era um cliente, eu senti que foi uma parceria, senti-me sempre muito apoiado. Em termos de líquidos posso dizer que é uma poupança na casa dos 15%, é muito significativo, portanto, essencialmente o valor é um valor que me permite viver o meu dia a dia tranquilo, dormir tranquilo e não associar a minha casa mensalmente a um peso. Isto iria colocar-me logo à partida em duas desvantagens, era o tempo de barra de dinheiro que eu perderia em cada uma das entrevistas, das conversas, que faria sempre com que perdesse logo à partida dois a três meses de poupança de transferência de crédito e o facto de muitas das vezes sentir que um parceiro a este nível, como o Dr. Finanças, pode também ter acesso a valor dos melhores. Apois 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 Amém.